Vocês sabem quem tirou esse dinheiro? Vocês foram dito para contribuir? Vocês contribuíram alguma coisa? Foram agradecer a comida de casa, não é assim? Alguém vos disse para fazer contribuição? Então nós vamos fazer uma oração, pedir que Deus venha abençoar as pessoas que fizeram contribuição para que essa festa aconteça, não é assim? Aqui são nossos irmãos que nos amam, que estão lá no exterior, Brasil e no intermédio do pastor Elias, aliás, reverendo Elias Rocha, ele pode fazer a contribuição para podermos dar, nós fazermos a nossa festa, não é assim? Estão felizes ou não estão? Quem está feliz diga glória a Deus! Quem está feliz diga glória a Deus! É assim, se a gente não agradece por pouco, nem por muito também, não iremos agradecer. Então vamos aproveitar essa oportunidade para podermos fazer uma oração e pedir que Deus venha abençoar todos os que contribuíram e os que não contribuíram para que na próxima oportunidade possamos ter coisas mais. Ah, não é assim? Fecha teus olhos! Menina! Fecha teus olhos! Fecha teus olhos! Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor Pai Santo, queremos te dar toda a graça e a honra. Senhor Jesus Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa festa, Senhor Pai Santo, na qual o Senhor levantou o servo para podermos te abençoar. É da glória, Pai Santo, nós queremos pedir para o Senhor, a bênção é mais do Teu servo, Senhor Pai Santo, para que possa se lembrar de hoje, Senhor, é da glória. Nós sabemos certinho em nossas vidas, nós já pensamos te fazer. E o Pai Santo, nós queremos pedir que o Pai Santo haja bênção de Abraão na vida de todos que contribuíram para que possamos ter essa festa, para que possamos realizar essa festa. Meu querido Pai, eu neste momento, eu quero pedir a sua graça, Senhor. Pai, abençoe a todos os irmãos que estão lá no Brasil, Senhor Pai, que tenham lutado para podermos abençoar, para que o Pai Santo saibamos essa festa. Reino agora, eu quero pedir uma forma rica e poderosa, que abençoe o pastor, reverendo ali as ruas ajudadas com a sua família, inclusive a todos que contribuíram, Senhor, todos que deram a mão para que essa festa, nada do mal aconteça no nosso estômago, para todos os céus. Amém. Não é assim? Não podemos comer. Lavar o mal, você sabe? Sim! Para que lavar o mal, é só cober, né? Sim! Isso!